Acho que isso não seria bom para um mestre. Não, 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 não. Ah, os sinos devem estar lá em cima. Alô, Romora. Ah, encontrei. Será que Vingar de um Leviosa serve para levar eles lá em cima? Revelio. Vingar de um Leviosa. 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 Vem cá, chunga de ouça. Até que não foi tão difícil. O Evangeline vai ficar feliz. Mesmo que o Black não goste. O Evangeline vai ficar feliz. Você nos voltará, Evangeline. Você é um trunfo para a escola. Eu estou ansiosa para ouvi-los. Mal posso esperar para que o diretor ouça também. Eu queria ver a cara dele. As futuras gerações podem não apreciar o que você fez, mas eu sim. Espero que você também aprecie. Não imagina quanto isso significa para mim e para Hogwarts.